Fala aí amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando pra falar de NFL, é isso mesmo, segunda, quarta e sexta, você já sabe, no Toque Passa, logo pela manhã, temos NFL no canal, então dá aquela curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, deixa o seu comentário aqui embaixo e também clica no sininho pra receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Temos Pro Day pra conversar, tem o 17º jogo das equipes nessa temporada já em 2021, muita coisa pra falar, então vamos lá, roda a vinheta. Vamos começar pelo final, porque tivemos o final do primeiro dia de dois dos encontros virtuais, sempre no final de março, temos o encontro dos proprietários de time, agora tá sendo feito de forma virtual e o Roger Goodell, comissário da Liga, declarou que ele espera que a temporada 2021 já seja com público total, estádios lotados na NFL. Espero que isso aconteça, é muito bom assistir o jogo com público, estou sentindo falta nisso no esporte com toda certeza, só espero que não seja nada apressado, os Estados Unidos vivem um momento completamente diferente com relação à vacinação, mais de 100 milhões de doses já foram aplicadas, tem estado aí começando a dar vacina pra pessoas com 30 anos, ou seja, está bem avançado lá e eu espero que seja uma coisa bem pensada, bem planejada, bem liberada, com calma, tá? Não precisa forçar a barra, é triste, mas se for pra ser 50% nesse primeiro ano, vamos lá, vamos com calma, vamos fazer direitinho, respeitem as autoridades, não forcem a barra, por favor. A gente tá vendo como é que tá complicado ao redor do mundo. Nesse encontro também ficou aprovado o 17º jogo na temporada, é isso, depois de tanto tempo com 16 partidas, teremos o 17º jogo, isso quer dizer o quê? Que salva as raras exceções com empates na NFL que são tão raros, teremos times ou vencedores ou perdedores, acabou a mediocridade na NFL, ou você termina com 9-8 ou 8-9, a não ser que você consiga um empate, que aí eu já vou dizer que você foi um derrotado, tá? Mas é essa a situação da nova NFL, como é que vai acontecer esse 17º jogo? Bom, os times da NFC vão jogar fora de casa, a AFC joga em casa e teremos um revezamento das divisões, né? Então, nesse ano, por exemplo, a NFC Norte vai encarar a AFC Oeste, a NFC Oeste vai encarar a AFC Norte e aí as respectivas NFC Leste encara a AFC Leste, NFC Sul encara a AFC Sul. E levando em consideração o posicionamento na última temporada, por exemplo, os Bills que ficarem primeiro na AFC Leste vão encarar a equipe do Washington Redskins, que levou a AFC Leste. E assim por diante, essa será a 17ª partida, mantendo um certo equilíbrio. Então, dentro da conferência, você não vai ter um time que vai fazer um jogo a mais fora de casa, mantém o equilíbrio, tendo todo mundo na conferência, a classificação, você leva em consideração as conferências. Então, todo mundo faz dessa forma. Vamos ver como vai funcionar, porque os times já chegam moídos para os playoffs depois de 16 jogos. Eu fico imaginando como é que vai ser com um jogo a mais. Um jogo a mais significa mais audiência, mais dinheiro no caixa, mas também mais esforço, mais lesão. E a cabeça do técnico também pensando como é que ele vai fazer para poupar seus principais jogadores. Geralmente acontece na semana 17, como é que vai ser nessa temporada. E agora temos que falar também dos Pro Days. Nesse ano não tivemos o Combine, por conta da pandemia, a NFL não realizou o seu Combine. E aí os Pro Days estão substituindo isso na nossa curiosidade. Porque eu vou ser sincero para você, eu acho que o Pro Day, assim como o Combine, não vai fazer a cabeça. Ele é importante para jogadores de terceira rodada em diante. Os primeiros caras, você já tem mais ou menos a ideia do que é. Você já viu a temporada, você já analisou direitinho. Não vai ser o Pro Day, o Combine que vai mudar a cabeça. O importante mais é o papo do que o que ele mostra ali, fazendo supino, correndo. Não vai decidir. E o Pro Day chamou atenção na terça-feira, porque tivemos o Pro Day de Alabama e também o de Ohio State. Então você pôde ver o Mac Jones e o Justin Fields, que são dois candidatíssimos a ficar com essa escolha dos 49ers. A primeira escolha é o Trevor Lawrence, claríssimo, óbvio. O Zach Wilson deve ser a segunda escolha nos Jets, ou então se os Jets trocarem com alguém. Mas a terceira posição é a grande dúvida. Para mim, o nome vai ser o Trey Lance. E eu vou dizer mais. Muito discutido, até fiz a brincadeira no meu Twitter lá, que o Shanahan estava em Tuscaloosa acompanhando o Mac Jones e não tinha ido para acompanhar o Justin Fields. Na boa, os 49ers não escolheram, não deram todo aquele caminhão de picks para a equipe dos Dolphins, para chegar em número 3 no draft, sem saber o que eles vão fazer. Eles já sabem muito bem o que eles vão fazer. Eles não vão discutir, porque eles podiam pensar isso e tentar daqui a um mês fazer essa troca. Mas não, eles já fizeram agora, porque eles já sabem muito bem qual é a escolha. Agora, é cortina de fumaça, acho que vou pegar o Mac Jones, não sei qual vai ser a escolha. Se for o Mac Jones, o Mac Jones não é ruim, não é um quarterback ruim, mas vai contrário àquilo que o Shanahan tem pregado. Que o jogo mudou, que o quarterback precisa ser uma ameaça dupla, o dual draft, correndo com a bola e também passando essa bola. E o Mac Jones não é esse cara. O Mac Jones é mais um pocket passer, aquele cara mais das antigas, um cumpridor, um cara que agradaria muito o Shanahan por ter muitas similaridades no estilo de jogo com o Matt Ryan, com o Kirk Cousins. Ele gosta muito do Cousins, com quem trabalhou lá em Washington. Então, eu não acho que o Mac Jones vai ser o cara, mas ele não é ruim. O que seria um erro da equipe dos 49ers se pegasse o Mac Jones? Porque pagou caro para subir para terceiro. O Mac Jones não é o cara para ser o terceiro. Dava para você conseguir pagar um pouquinho menos e ir para sexto, sétimo, não precisa subir tanto. Eu acho que em décimo segundo, de fato, não vai ter esse quarterback mais. Mas dava para pagar menos, não precisa ser o terceiro para pegar o Mac Jones. E também, o que eu falei, ele é contrário a tudo aquilo que ele pregou até então. O Justin Fields tem muitas dúvidas sobre ele, porque ele jogou em Ohio. E aí, todo mundo está pensando no Wayne Haskins, porque o Haskins foi um quarterback de Ohio, que esteve lá concorrendo ao Heisman Trophy e depois foi um fracasso em Washington. Então, o pessoal está pensando assim, será que é o sistema? Será que o sistema ajuda o cara a ter esse jeito de jogar, mas também, ao mesmo tempo, atrapalha? Eu acho que o Justin Fields consegue passar bem a bola, é um cara atlético, é um cara que consegue fazer jogadas. Só que esse é um draft diferente, tá? É um draft diferente porque a gente, basicamente, não teve temporada direito no college. Tem muito quarterback indo, tirando o Trevor Lawrence, que todo mundo cansou de ver por três anos. O resto é um pouquinho de incógnita, né? O Mac Jones mesmo, ele tem 17 jogos. É pouquíssimo material para você avaliar se o cara dá ou não para ser um ótimo quarterback. Já é difícil você analisar quem vai sair do college e vai se dar bem na NFL, ainda mais num ano com pandemia, com tantos problemas. Primeiro, o Trevor Lawrence vai jogar nos Jaguars, tá certo isso aí, não adianta o Urban Meyer sair aí visitando todos os Pro Days. A gente sabe que vai ser o Trevor Lawrence, o Zach Wilson em segundo e aí a dúvida, quem vai ser terceiro? Minha aposta é no Trey Lance. Quero saber a sua, então deixa o seu comentário aqui embaixo. Dá aquela curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e até sexta-feira. Aquele abraço!